Faço hoje este vídeo para vos dizer que decidi apresentar a minha candidatura às primárias do LIVRE para as europeias de maio deste ano. Saber se poderei representar-vos no Parlamento Europeu, num mandato que vai ser decisivo e que pretendo que seja o mais inovador de sempre, dependerá agora desse processo democrático e depois de todos os eleitores e eleitoras. De mim depende apenas uma coisa, dizer-vos porque me candidato, quais são as minhas razões, as minhas causas e os meus ideais. A minha visão para a Europa é a de uma União Europeia inteiramente democrática, feita de países que sejam todos, sem exceção, Estados de Direito e de cidadãos que sejam todos, sem exceção, beneficiários das mesmas proteções consagradas na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A minha visão para a Europa é a de uma Europa que entende os desafios do seu tempo, a começar pelo mais urgente de todos, que é o do combate às alterações climáticas. Um Green New Deal como aquele que o livro propõe no movimento Primavera Europeia de que somos fundadores. A minha visão para a Europa é a de dar resposta à grande pergunta global atual. Como será a democracia no século XXI? Não aceito que me digam que os jovens nascidos no ano de 2000, que votam este ano nas primeiras eleições europeias das suas vidas, estejam condenados ao declínio ou a um regresso ao nacionalismo que até alguns à esquerda vão defendendo. Rejeito radicalmente a ideia de que os portugueses não queiram saber da Europa ou que Portugal não conte para nada na Europa. Esta é uma ideia que só dá jeito àqueles que têm todo o interesse em manter as coisas como estão. A minha missão de sempre é cortar com esse consenso mole e garantir que as ideias de futuro para a Europa e para o mundo possam nascer em Portugal. Se os eleitores destas primárias do LIVRE assim o quiserem, precisarei da ajuda de todos vós para que esta possa ser uma luta vencedora. Vão a partidolivre.pt para saber mais sobre esta candidatura e como podem fazer parte dela. Venham connosco fazer parte da solução. Vão a partidolivre.pt para saber mais sobre esta candidatura. Vão a partidolivre.pt para saber mais sobre esta candidatura.